Ok, gente, ainda falando sobre o nosso quadro, e agora, doutor, o que eu faço? A gente estava falando no vídeo anterior, uma frase que eu mais ouço aqui, os papais e as mamães falando dos seus principinhos e princesinhas, tá certo? E agora, doutor, o que eu faço? O meu filho não come, tá? Eu fiz um vídeo de 20 minutos, gente, assiste aquele vídeo, tá certo? A gente vai continuar agora aqui, porque eu falei pra vocês, só dando uma pincelada, sobre quatro fatores. O primeiro foi o físico, que eu falei lá naquele vídeo, no anterior. O segundo vídeo, o segundo fator foi o emocional, psicológico. O terceiro fator foi o emocional e o quarto fator é o agora que eu estava falando, o comportamental, tá? Então, eu estava terminando de falar que, às vezes, a gente não se reúne em família e a criança, ela acaba não tendo a oportunidade de saborear os alimentos, porque ela não sente aquela valorização do papai e da mamãe, quer dizer, traduzindo em miúdos, a criança, ela não vê o papai e a mamãe comendo com satisfação. Então, ela acaba não tendo satisfação também pra comer. Então, o que acontece? Precisa se reunir em volta da mesa, voltar a esse hábito. Olha lá, comportamental, é o quarto fator, tá? Que vai ajudar muito a criança a poder fazer o uso de uma alimentação saudável e ter apetite, tá? Dá uma olhadinha lá no último vídeo que a gente fez. Bom, gente, outro fator importantíssimo. Na hora da alimentação, eu acho que vocês têm que proibir na casa de vocês o uso do celular. Celular é pra ficar fora. Eu fico louco da vida quando eu vejo alguém dentro da minha casa, na hora da refeição, que eu faço questão de estar todo mundo na mesa, e as pessoas estão com o celular. Eu mando tirar. Eu falo. Eu não gosto de celular na hora da mesa. Eu acho que isso daí é uma falta de educação e principalmente uma falta de respeito a Deus que nos deu o alimento. Então, eu acho que a gente precisa tirar esse hábito. É feio, tá? Na hora de comer, esquece o celular. Por quê? Porque tem pessoas que vão comer exageradamente, tá certo? Porque não tem o sabor do alimento que está ingerindo. Começa lá a digitar, começa a jogar, ou então começa a ficar vendo vídeo, sabe? Na hora do alimento. Não é hora disso. Hora sagrada, tá certo? É hora de alimento. É hora de a gente se alimentar. Então, tira esse hábito que as crianças estão péssimos de ficar colocando desenho na hora da comida pra distrair, pra flussar, comer. Não vai. Entendeu? Tira esse hábito. Celular em cima da mesa é proibido. Fator comportamental. Quem continuar fazendo isso, não adianta em qualquer tipo de pediatra, qualquer tipo de médico, e pedir, pelo amor de Deus, pra criança comer. Porque ela não vai comer. Porque ou ela concentra o cérebro dela no alimento, ou ela concentra o cérebro dela no celular. Tá certo? Segundo, nesse fator comportamental, a gente precisa evitar aquela situação em que, às vezes, a criança não está sentada na cadeira. Ela precisa ter uma cadeirinha pra ela e nada dessa situação de ficar correndo com a colher. Porque a criança está se distraindo com o passarinho, está se distraindo com o ar, o vento, a árvore. Está se distraindo com um monte de coisas, mas não está prestando atenção no alimento. Então, vejam quantas coisas que a gente pode enumerar pra gente poder tirar esse hábito. Como eu falei pra vocês também, a gente precisa respeitar o emocional do apetite da criança. Não em grandes volumes. A criança precisa sentir um prato colorido desde pequenininho. Se é aquela criança que não foi acostumada a comer prato colorido, arroz, feijão, frutas, legumes, verduras, ela não vai ter vontade de se alimentar quando ela está crescendo. Se é aquela criança que está acostumada a correr macarrão instantâneo todo dia, que isso não é alimento, é um produto, ela não vai ter satisfação em se alimentar. Tá certo? Não adianta, gente. Vocês vão passar em mil pediatras, mas nenhum vai resolver essa situação. Então, hábitos comportamentais são muito piores ainda do que os físicos, emocionais e psicológicos. Primeiro, o engrossante, antes da alimentação, da comida de sal. Segundo, a chupeta na boca. O dia inteiro a criança com a chupeta na boca. Não vai comer. Terceiro, é o celular. Péssimo hábito. Quarto, é a presença da família. Precisa estar sentado na mesa. Quinto, utilizar essa mania de ficar correndo atrás da criança. A criança tem que aprender a ter limite, ficar sentadinha, bonitinha e comer. Não comeu, daqui a uma hora dá pequenas quantidades. Daqui a uma hora, para. Daqui a mais uma hora, continua a segunda fase da alimentação. Eu tenho certeza que descoberto se a criança tem algum problema físico, descoberto se a criança tem algum problema psicológico, descoberto o fator emocional da criança e tirando todos esses fatores comportamentais que eu falei pra vocês, a criança vai começar a comer. Tá certo? Eu garanto que a partir de segunda-feira, se você ver esse vídeo e começar a seguir esse tipo de orientação, muita coisa vai se modificar. Porque aqui mesmo, eu falo pras mães, gente, eu já fiz todos os tipos de exame, já encaminhei pra várias especialidades, mas eu não convivo na vida de vocês, nem no lar de vocês, 24 horas por dia. Eu vejo as crianças uma vez por mês. Então, o que acontece? Eu não sei se lá, por exemplo, ela chupa a chupeta, se a mãe dá o engrossante antes de a criança comer, se a mãe fica o tempo todo correndo atrás da criança e não põe ela sentada na mesa, se a mãe ou o pai não os alimentam juntos na mesa, se essa criança fica o tempo todo com o celular na hora da mesa, do alimento. Então, são vários fatores que a gente precisa modificar. não vai ter médico, nem pediatra, nem ninguém que dê jeito nessa situação se os comportamentos não se modificarem dentro de casa. Tá bom? Gente, e agora, doutor, o que que eu faço? É a segunda parte desse vídeo aí, tá certo? Espero que tenha ajudado vocês, tá bom? Outra situação que eu vou falar pra vocês, aí pra gente poder terminar e finalizar. todas as minhas crianças fazem verfimulgação a cada seis meses. Eu vermifugo todas as crianças a cada seis meses. Ou seja, traduzindo em minutos novamente, eu dou remédio de verme todos a cada semestre. Toda vez, eu já até escrevo lá no prontuário, hoje eu tô dando agora em março, daqui seis meses, setembro, vermifugar. Tá certo? Outra situação, eu sempre, depois de vermifugar, eu vejo os resultados de dosagem de vitaminas, havendo necessidade, todas as crianças tomam vitaminas. Tá certo? Então, gente, não tem o porquê da parte física a gente tá fazendo algum tipo de coisa errada que não esteja favorecendo o apetite dessa criança. Tá? Precisa modificar o hábito alimentar, tá certo? Como eu falei pra vocês. Tá? Ou aquela situação também. Comeu segunda, terça, quarta e quinta e sexta direitinho, no sábado o papai e a mamãe vai dar uma besteirinha. mas não regar refrigerante. Vocês viram que eu odeio refrigerante. Faz oito anos que eu não tomo. Tá certo? Vamos fazer isso, estipular regras. Ah, não comeu hoje. Aí vocês vão lá e dão uma besteira que a criança quer. Ah, vai dar um sorvete. Ah, eu quero sorvete, eu quero sorvete. Deu sorvete e a criança não comeu. Ela não vai comer de novo porque sabe que ela vai ganhar o sorvete. Tá certo? Então, gente, vamos cuidar dos nossos principinhos e princesinhas. É importantíssimo que a gente faça uma alimentação saudável. A alimentação saudável é arroz, feijão, frutas, legumes, verduras, isso bem repetitivo. Leite, ovos, tá certo? Carnes e outra coisa que eu vou falar pra vocês. Muitas pessoas que não estão contraindo o COVID é porque tem um sistema imunológico muito forte porque se alimentam muito bem. Tirem o refrigerante da vida de vocês. O refrigerante deixa o sangue ácido, o pH fica ácido e o que acontece? Predispõe não só a doenças malignas como tumores, muitas substâncias nocivas ao nosso organismo, mas principalmente também a o COVID. Tá certo? Gente, muito obrigado pelo carinho de todos. Espero que vocês gostem desse vídeo, que vocês compartilhem. Eu espero que vocês consigam ter várias visualizações aí porque a gente precisa chegar pelo menos a mil inscritos. Tá bom? E a gente vai voltar semana que vem aí com mais um vídeo. Agradeço o carinho de todos vocês. Sejam bem-vindos ao nosso canal Rede Dr. Rogerinho. Muito obrigado pelo carinho de todos os meus amigos, amigas, principinhos, princesinhas, meus pais, meu sogro, minha sogra, meu amor, minhas filhas e meus filhos, meus tios, primos, parentes, amigos, colegas, todo mundo aí. Muito obrigado pelo carinho de todos. tá bom? E esse final de semana, dia 3 de abril, eu estou fazendo aniversáriozinho, hein, gente? 51 aninhos, tá bom? Muito obrigado pelo carinho de todos e só tenho um desejo que Deus proteja a nós e as nossas vidas. Tá bom? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo se Deus quiser ele adquire. Obrigado por tudo. Obrigado.